Bom, vamos falar agora do outro tipo, dos tipos de dados algébricos, que é o tipo soma, né? Então, no tipo soma, ele permite que você enumere as possibilidades de valores de um certo tipo, né? Então, no seu uso mais básico, ele é muito similar ao enum do C, né? Porém, ele é mais seguro e flexível. Então, vamos ver como que a gente cria um tipo soma. Vou colocar aqui data. Então, data para a gente criar um novo tipo, né? Vamos dar um nome aqui, sei lá, estado. E a gente pode colocar as enumerações como ligado, desligado, iniciando, terminando, etc. Então, a gente separa os possíveis valores desse tipo pelo pipe, né? Pela barrinha vertical. Então, aqui a gente fala, olha, existe agora um novo tipo chamado estado, que pode possuir um dentre quatro valores. Ligado, desligado, iniciando, terminando. Em C, a gente faria algo assim, né? Enum, estado, ligado, desligado, iniciando, terminando. Mas, apesar de ter, assim, uma funcionalidade parecida, repare que tem uma diferença crucial aqui para o que a gente quer, né? No caso do C, quando a gente faz um enum, esse ligado, desligado, iniciando, terminando, eles passam a ser apelidos para valores inteiros. Então, o ligado vai ser um apelido para o valor zero, desligado para o valor um, iniciando para o valor dois, terminando para o valor três. Então, eles não são valores novos ou distintos. Se eu fizer uma coisa do tipo if ligado igual ou igual a zero, vai retornar verdadeiro, né? Então, não são tipos novos. No Haskell, eles são tipos completamente novos. Então, eu não posso fazer if estado igual ou igual a zero, porque vai dar um erro de compilação, tá? Porque ele não casa os tipos, né? Vamos testar aqui, ó. Teste igual, if estado igual a zero, zero. Então, ok. Se não, erro. Só da gente fazer isso aqui, já vai aparecer uma mensagem de erro, que fala, olha... Ah, desculpa, estado não, ligado, né? Ligado. Aí, ele vai falar aqui. Olha só, não tem instância para a gente comparar os valores do tipo estado pela igualdade, né? Então, já começa com o primeiro erro que, por ser um valor, um tipo completamente novo, falta instância de comparação, né? E dentre outras. Então, a gente pode até acrescentar aqui um derive em eq, que resolve essa mensagem de erro. Mas, mesmo assim, o que vai acontecer? Não tem instância para num estado, né? Para... Que surgiu do uso de zero, do valor zero. Então, o que está falando aqui, olha... Eu não posso comparar ligado com zero, porque ligado não é um número, né? Eu até poderia fazer um artifício de criar instância de num para ligado para poder fazer essa comparação, mas, mesmo assim, não vai funcionar para todos os valores, né? Porque eu não tenho como fazer essa conversão. Mas, enfim, o ponto aqui é, a gente tem um tipo com valores completamente diferentes, né? Completamente distintos e que não tem equivalência com valores de outros tipos. Bom, mas para a gente seguir no nosso exemplo aqui de controle de usuários, né? Vamos criar um tipo novo chamado door, que vai falar qual que é o estado de uma certa porta, né? Então, aqui a gente fala o seguinte, olha... Ou a porta está aberta, ou a porta está fechada. Eu também vou colocar um deriving aqui, porque a instância de igualdade vai ser importante para quando a gente fizer o pattern matching, né? Que sem a instância de igualdade, eu não consigo fazer pattern matching nos valores desse tipo. Então, novamente reforçando, o tipo se chama door, e esse tipo possui dois valores, ou ele é open ou ele é closed. Então, é diferente do tipo produto que a gente viu no vídeo anterior, que um tipo user, ele é um boleano e uma string e uma função. Ele guarda três tipos juntos para cada valor de user. E no door, eu tenho a opção de ou ele é aberto ou ele é fechado, né? E aqui a gente pode, então, criar uma função chamada open door, que na verdade já existe, né? Peraí, deixa eu puxar a função para cá. Open door. Então, a gente tem essa função que a gente já tinha antes, né? Open door, que recebe um usuário e uma porta, né? Lógico, e a gente abre essa porta, pega o código para abrir essa porta. Mas a gente pode incrementar essa função e falar o seguinte, olha, vamos ver o estado dessa porta primeiro, né? Então, digamos que eu tenha aqui uma função chamada doorStats, que vai pegar o número de uma porta e devolver se ela está aberta ou fechada, né? Então, ou ela está aberta e se ela estiver aberta, eu simplesmente falo assim, you don't need a code, você não precisa de um código, porque ela já está aberta, você pode entrar. E mando aquele valor padrão zero, né? Se não, se estiver fechada, aí eu uso o open door, né? Pronto. E agora, vamos criar um doorStats aqui, que vai fazer o seguinte, se for um número par, ele fala que está aberta, caso contrário, está fechado, só para a gente ter com o que brincar. Então, pronto. Então, aqui a gente tem uma forma de evitar que a gente faça operações desnecessárias ou mostre códigos desnecessariamente, né? Vendo o estado atual da porta. Então, eu tenho essa função doorStats, que ela recebe um inteiro, que é o código da porta, e retorna uma porta que está descrevendo o estado dela, né? Eu posso aqui, deixa eu colocar aqui o... é o int e devolve uma porta. Pronto. Então, repare, né? Se a porta está aberta, a gente não precisa consultar o banco para abrir a porta. Talvez seja algo desnecessário, talvez seja algo com mais segurança, né? Mas existe agora uma checagem extra que a gente pode fazer. Legal. Só que aqui a gente tem esse probleminha do pure zero no final, que a gente já viu antes, né? Nas redes anteriores, que a gente está usando como um valor padrão quando a gente quer dizer o seguinte, olha, eu não vou te passar código porque não tem permissão ou qualquer outro erro que aconteceu, né? A gente pode melhorar isso criando um tipo, um tipo que vai ser um tipo soma, que é chamado de opcional. Opcional. Que ele vai fazer o seguinte, ele vai ser um tipo paramétrico, então ele é um tipo opcional de A, pode ser um opcional inteiro, opcional double, ou até um opcional porta. Que ele vai ter dois valores, ou ele não tem nada, é nome, ou ele guarda algum A, algum valor de A, tá? Então veja que interessante essa construção aqui. Eu tenho um tipo paramétrico que pode me guardar um valor desse tipo paramétrico, então se for opcional de int, ele pode me trazer um valor de int com o construtor sum, ou ele pode me trazer nada, né? Esse valor nome representa, eu não tenho o valor guardado pra te dar. Então toma isso daqui, né? E aí eu posso mudar aqui pra fazer o seguinte, opcional int. Né? E agora, quando eu tenho isso aqui, né? O pure zero, parece um E aqui, quando eu não quero passar um código pra ele, pro usuário, eu simplesmente coloco nome. Eu falo, olha, não, não tem nada aqui, né? Caso contrário, caso eu queira passar algum valor, né? Aí eu uso o sum, né? Aqui, vocês que já conhecem Haskell, né? Vocês vão perceber que como o OpenDore é uma função que retorna um I.O., pra envolver o inteiro que o OpenDore retorna, no optional, eu tenho que passar o construtor através do fmap, né? Então, fmap, sum, e o resultado dessa operação, né? Então, veja que agora a gente tem uma construção que ajuda a gente a especificar melhor a saída que eu tô retornando. eu não preciso criar um valor padrão fantasia pra servir como um código de erro, né? Que, ou seja, confunde quando o cara recebe um zero, ele pode pensar, peraí, o zero é o código da porta ou deu erro, né? Se o código da porta for zero, ele nunca vai saber se é um erro ou não. Esse tipo de optional eu criei com nome diferente só pra ver a construção dele, mas ele já existe no Haskell, que ele é chamado de Maybe. Então, a gente pode substituir aqui, por Maybe. Então, talvez eu retorne um inteiro. Nesse caso, eu retorno um Nada, Nothing. E, nesse caso, um Just, que é apenas um valor de porta, né? Então, legal. Então, a gente tem uma nova forma de controlar uma saída ausente no nosso código. Então, o nosso código não tá mais preso a algo que tem que ter um valor concreto de saída. Ele pode retornar um valor como pode não retornar nada, né? E de forma que a gente pode controlar e casar com o padrão na sequência pra fazer um tratamento de erro, né? Ótimo. Mas vamos tentar tornar o nosso exemplo mais interessante, né? Vamos criar um novo tipo chamado Bridge, né? Que indica possíveis problemas de segurança na porta. E, a partir daí, a gente vai parametrizar o tipo porta. Então, o tipo porta agora vai ser um porta de A, que ele pode estar aberta, fechada ou foi invadida. Invadida e o tipo de invasão é descrito pelo tipo A. E, ao mesmo tempo, a gente vai criar um tipo Bridge, que pode ser Hacked, Broken, né? Então, tá quebrada a porta ou não tem energia e a gente não tem como manter a porta fechada. E aqui eu já vou derivar EQ e Show também pra esse. Ótimo. O Show eu vou derivar aqui só pra gente poder imprimir as coisas que a gente quer. Legal. E agora o nosso Open Door a gente vai ter mais uma opção aqui, né? Deixa eu ver se o meu HLS tá funcionando ou ele vai reclamar que tá incompleto aqui. Não, não reclamou. Deixa eu dar um Stack Build pra ver se não tá errado. Opa. Vamos lá. Tem algum parcer erro aqui. De onde veio esse import? Pronto. Ó, agora ele tá reclamando aqui, primeiro que o Door agora é um tipo paramétrico. Então, eu tenho que pôr um A aqui, né? Door A. E segundo aqui que ele tá falando, olha, o casamento de padrões para ter matching não tá exaustivo. Falta o padrão pra Breached, né? Então, eu posso criar agora aqui, ó, Breached Vamos colocar aqui, né? Breached o argumento do Breached. E aí a gente pode imprimir qual foi a razão, né? Então a gente pode fazer assim, ó. Print Door Has Been Breached Call Security Então chame a segurança Aí a gente imprime aqui qual foi o tipo, né? De Breached que aconteceu E E depois não retorna nada porque não tem como abrir, né? Legal. Então vamos lá Aqui Peraí que também tem Peraí Not in scope Peraí Vamos lá Não é nome Bom, então agora aqui ele vai reclamar de uma outra coisa, né? Que o tipo do nosso Breached ele é ambíguo, né? Não tem nada aqui na minha função que indica que o que eu vou receber aqui em Breached tem a instância de show porque eu posso muito bem receber um Breached de Breached ou seja a porta que eu recebo é um Door de Breached como eu posso receber qualquer outra coisa, né? Que eu não sei o que que é Posso receber um Door de Int ou um Door de algum tipo que não tem a instância de show Então ele ele não tem nenhuma garantia de que isso vai gerar um valor que é imprimível que a gente pode transformar para um String Tem várias formas de a gente resolver isso aqui, né? Primeiro a gente pode fazer o seguinte Olha, vamos forçar que aqui eu só estou trabalhando com a porta que tem o tipo Breached Isso já resolve tudo porque de onde que vem esse Breached? Esse Breached vem do DoorStats que me garante que vai me retornar um DoorBridge e o DoorBridge e o Breached tem uma instância de show Então tudo funciona como deveria Vai compilar Se eu não coloquei nada errado ali Vai compilar Compilou Perfeito Então ótimo Então ele já dá um empurrãozinho aqui para a gente sobre o que a gente tem que fazer Então vamos lá Deixa eu ver o que a gente tem que falar agora Vamos dizer que eu eu quero criar também uma outra forma de transformar uma porta que tem um tipo Breached que carrega um tipo Breached para uma String Porque digamos é ok que eu eu consegui imprimir porque o meu Breached tem a instância de show mas digamos que eu queria uma coisa que imprime uma instrução mais detalhada porque se eu fizer uma vamos dizer aqui vamos ver um Open Door aqui qual que é Open Door User Vamos testar isso aqui assim vamos lá Open Door User Vamos falar que é a porta 3 tá E aqui vamos dizer que no caso com a porta 3 ele vai dizer que foi Hacket pronto Breached Hacket Legal Então agora vamos executar isso daqui Retorna Nof Ah sim é óbvio que vai retorna Nof porque aqui ele não vai fazer os prints vamos aqui para o Replo Então vamos lá Peraí agora eu tenho que pegar um usuário então vamos lá get your user student 1 2 3 4 5 6 e isso aqui vai ser meu usuário ok agora tendo usuário eu posso fazer um Open Door o testar com 1 né eu recebi aqui o Just 1 e vamos testar com o 3 aí eu recebi aqui a mensagem a porta foi violada chama segurança e fala Hacket né e o Nofem é porque ele retorna Nofem mas digamos então que eu quero fazer uma coisa que converte essa mensagem Hacket de broken para algo mais bonitinho então vamos colocar um from bridge to str que recebe um door bridge e retorna um door string então vamos lá então se eu tenho um Open ele retorna um Open se eu tenho um peraí close depois a gente vai refatorar isso aqui para não ter que escrever tudo isso mas é só para efeito ilustrativo agora se eu tiver um breached aí eu tenho que fazer alguma conversão aqui aí eu posso fazer uma coisa do tipo vamos ver igual b2s bridge where b2s package igual this system is compromised broken it's broken no energy igual for energy to be pronto algo assim né só para a gente brincar um pouquinho aqui deixa eu ver pera aqui eu tenho um tzinho a mais pronto b2s ah desculpa aqui na verdade é tem que ser breached e string né eu estou convertendo uma porta de bridge para uma porta de string então eu tenho que usar o construtor de porta que é o breached pronto agora sim a gente tem nossa função funcionando né e claro tem uma forma mais simplificada de fazer isso pensando o seguinte olha o único caso que eu tenho que tratar é o breached o restante eu simplesmente repasso ah não não posso fazer isso porque o tipo é diferente não vai casar esquece que eu estou falando bobagem então legal então tem tudo enumerado aqui agora se eu fizer a mesma operação aqui vamos lá o igual get user aí eu vou fazer o open door o 3 agora ah esquece peraí agora eu tenho que usar o from reached né não posso simplesmente fazer isso então door stat store aí eu posso colocar um from bridge to string né então agora eu vou aplicar o from bridge to string aqui no door stat store blá 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 ok e agora eu posso fazer isso que eu queria aqui pronto então agora a nossa função o nosso valor hacked né ele foi alterado para uma mensagem de erro mais bonitinha mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que quando a gente faz um desenvolvimento guiado por tipos né os tipos somas eles costumam limitar as operações que são possíveis de serem implementadas então veja que aqui quando eu estava implementando o nosso from bridge to string quando eu recebo como entrada o open quais são as possíveis saídas que eu tenho eu posso retornar um open eu posso retornar um closed ou eu posso retornar o breached com uma string qualquer né eu poderia por exemplo aqui ó breached open né eu posso fazer isso daqui então veja que os valores com tipo soma são limitados né o que ajuda a gente a pensar na forma que a gente tem que implementar a nossa função considere uma outra função aqui por exemplo função que recebe uma door bridge e retorna um door bridge como que a gente pode implementar essa função né então tem várias maneiras vamos primeiro enumerar todas as possibilidades de entrada então eu posso ter função que recebe um open função que recebe um closed pronto função que recebe um breached hacked função que recebe um breached broken e função que recebe um breached no energy então as opções de entrada que eu tenho são esse daqui né então pra implementação eu sei que eu vou ter que tratar cada um desses casos de entrada e pra cada um desses casos de entrada o que eu tenho de saída bom eu só posso ter pra cada um desses eu tenho exatamente cinco saídas possíveis então por exemplo aqui no caso do open eu posso retornar open closed ou um dos três breaches então nesse caso aqui com essa assinatura de função eu tenho cinco elevado a cinco deixa eu só comentar isso aqui peraí então eu tenho aqui cinco elevado a cinco né possibilidades de implementações pra essa função que ou seja pra cada uma das cinco possíveis entradas eu tenho cinco possíveis saídas o que me dá 3125 implementações diferentes né ok é um valor muito grande ainda mas pelo menos ele é finito ele é limitado né eu tenho algumas opções e são opções claras do que eu posso ou não posso fazer ou o que eu devo fazer se eu tenho uma função com um nome mais interessante mais descritivo isso já cria um ponto de ligação uma ponta de ligação pra que eu não consiga pra que eu elimine alguma dessas implementações essas 3125 implementações agora vamos supor vamos supor que eu não tenho mais o tipo door bridge door bridge na entrada e saída eu quero uma função que funciona pra todo door bridge a que ele recebe um door bridge a e um door a e retorna um door a e essa implementação tem que funcionar pra qualquer então novamente eu vou ter como enumerar as entradas então veja só deixa eu apagar isso aqui então quais são as possíveis entradas eu tenho open eu tenho closed e eu tenho um bridge x pra um x qualquer que é um valor do tipo a então sem saber esse tipo a quantas opções de implementação eu tenho agora eu só tenho três entradas e pra cada entrada eu só posso ter três saídas diferentes porque aqui só pode ser na verdade não são nem três saídas diferentes pra todos veja como eu não sei que valor que é o que tipo que é o tipo a eu não posso produzir um valor do tipo a aleatoriamente já que eu não tenho essa informação em tempo de compilação então pra entrada open eu só posso ter a saída como open ou closed pra entrada closed eu só posso ter closed ou open então só posso ter duas opções então eu tenho duas implementações possíveis pra open duas pra closed e pro bridge x eu posso ter eu posso retornar o próprio bridge x posso retornar um open e posso retornar um closed então eu tenho três implementações pra entrada bridge x então com isso eu tenho quantas implementações possíveis eu tenho duas pra essa linha duas pra essa então já são quatro mais três dessa doze então com isso com essa assinatura de função mais genérica eu limitei a quantidade de implementações possíveis pra apenas doze então eu tenho que escolher uma dessas doze e uma delas vai ser a implementação correta de acordo com o meu contexto do meu programa então veja que quando a gente manipula os tipos de dados e quando a gente implementa funções abstratas a gente tá restringindo o espaço de definições possíveis pras nossas funções o que ajuda a gente a tentar pensar um pouco melhor o que que eu tenho que fazer pra implementar certa função tá então vamos lá deixa eu salvar isso aqui e claro a gente pode sempre combinar os tipos soma e produto né de forma a aumentar a segurança dos nossos tipos então vamos voltar aqui pro nosso tipo user e vamos fazer uma modificação pra tentar melhorar um pouquinho aqui a gente chegou a discutir do problema de ter um tipo booleano aqui né que se de alguma forma alguém conseguir alterar esse valor de algum jeito eu posso transformar um usuário comum num admin né então eu tenho um ponto de insegurança no nosso sistema um ponto de vulnerabilidade que pode ser explorado eventualmente e a gente pode melhorar isso um pouquinho alterando o nosso tipo o nosso user pra que ele seja um tipo soma né então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte a gente vai falar ou ele é um admin tá e nesse caso a gente vai falar que ele não tem uma é um username porque é simplesmente um root né vamos dizer assim não precisa ter um username e ele vai ter o open door né pra gente abrir a porta ou ele vai ser um usuário comum né e aí nesse caso ele vai ter um username e deixa eu pular a vírgula pra cá e também o open door né veja que tudo bem ele ter o mesmo nome esses dois assessores aqui porque ele consegue determinar qual que é qual através do contexto né então isso não tem problema então vou colocar aqui ah não tem que derivar nada nesse caso então veja só eu vou ter que alterar todas as funções ali embaixo mas tudo bem veja só que agora o que a gente tem aqui são dois valores completamente distintos né separados pro tipo usuário ou ele é ou ele é ou ele é um admin e o construtor dele passa a ser um construtor admin né ou ele é um user né um usuário comum né e ótimo né então vamos ver o que que a gente ganha com isso aqui então primeiro aqui o show né então vamos alterar aqui show se ele for um admin eu simplesmente vou mostrar string com o negócio do root e caso ele seja um usuário aí eu vou fazer o que eu já fazia antes né então eu coloco aqui pronto então faço isso daqui getsecretpin não muda o sudo né o sudo agora ele vai mudar porque o sudo ele vai ser o seguinte olha se ele for eu tenho dois casos que eu tenho que tratar né se ele for admin vamos casar aqui um tipo admin tanana então eu retorno o próprio u porque o sudo do admin é o próprio admin né peraí o que ele fez aqui vamos lá sudo arro admin tanana então ele retornou pronto agora o outro caso né ele é um usuário que tem um nome e tem aqui uma função que abre portas né nesse caso eu vou fazer o seguinte eu vou transformar ele num admin então agora eu tenho um trabalho extra que eu tenho que fazer essa transformação né e talvez essa função f também tem que ser alterada porque pode ser que eu tenha que passar uma função mais apropriada pra ele né não sei vamos fazer o seguinte aqui vamos ver qual que era deixa eu ver aqui admin dogs essa é a função do admin né então vamos colocar aqui olha quando eu faço o sudo né ele ele simplesmente retorna aqui o nosso admin né que já tá criado pra isso pronto então pronto então agora vamos ver o get your user então se eu pegar bom isso aqui também não vai mudar nada né isso fica igual agora o open secret door vai mudar né o open secret door agora não vai ter mais essa é a necessidade de avaliar se ele é um admin ou não eu vou casar isso daqui no próprio no próprio construtor do tipo dele né então eu tenho que se o construtor dele for admin beleza pode mandar ver aqui com é o pin da porta secreta caso contrário né aí eu vou fazer esse caso aqui então peraí alinhar direitinho pronto então veja só aqui agora o casamento se ele é um admin ou não é feito no construtor do tipo ao invés de testar uma variável booleana né então eu tenho uma certa segurança extra porque já tá muito mais claro aqui olha que esse cara só pode ser o admin esse cara não tem como ser né eu posso errar a implementação ainda posso mas isso a gente vai resolver na próxima sequência de vídeos quando a gente incrementar os nossos tipos né aqui a mesma coisa né eu só posso fazer isso se eu for admin então vamos lá então se eu for admin isso funciona e caso contrário eu vou criar aqui o outro padrão né que simplesmente vai emitir uma mensagem de erro pronto isso aqui vai ter que passar pra cá porque agora são definições independentes né então esse where pertence a esse cara aqui aqui ah tá aqui eu tenho que colocar os outros argumentos também então isadmin username dos feito pronto então aqui peraí falta alguma coisa ah sim agora o construtor aqui outra coisa que eu tenho que alterar né antes eu tinha esse construtor único que era o mk user né agora eu tenho dois construtores eu tenho o construtor admin e o construtor mk e o construtor user então aqui eu também vou ter que fazer uma outra coisa né deixa eu colocar o store in db pra fora que agora vai ser uma função recorrente então aqui eu vou fazer o seguinte olha eu vou casar com false né então se o segundo argumento for falso o que eu tô criando aqui é um usuário é um usuário comum né e aí eu posso apagar isso aqui username doors agora se for verdadeiro né se for verdadeiro aí eu só vou criar um admin que vai receber a porta dos admins né que é o vamos ver qual que era ali admin doors então vamos lá admin doors pronto e aí eu posso esconder também o esses dois valores né porque eles são não importa e não importa mais pronto tá feito então creating user agora já tá separado né print secret doors não precisa mudar nada normal doors também não precisa admin doors também não precisa e aqui a gente vai alterar a construção desses dois sujeitos aqui né o primeiro que só vai ter porte o segundo já perde também esse boleano aqui e maravilha né funciona pronto vamos compilar aqui pra conferir compilou certinho perfeito então veja que uma vez que a diferença entre o admin e o usuário normal não depende mais de um atributo boleano a gente não tem como injetar essa informação num usuário normal não posso transformar facilmente um usuário normal num admin então fica um pouquinho mais difícil na implementação a gente atribuir um poder extra pra um usuário normal né mas tem como melhorar isso bastante isso a gente vai ver nas próximas sequência de aula quando a gente entrar em gadgets né então por enquanto é só um aquecimento do que é possível fazer com a parte básica uma última coisa que eu quero falar sobre o tipo soma é que ele possui assim como o tipo produto tem o tipo padrão que é o a tupla né que eu posso construir um tipo produto usando tuplas eu também tenho um tipo padrão aqui no 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 tipo soma que é o wider né então por exemplo o wider ele é definido da seguinte forma ele vai dar um erro aqui porque ele já tem essa implementação então ele recebe ele é um tipo paramétrico que tem dois parâmetros a e b e ou ele guarda um valor do tipo a ou ele guarda um valor do tipo b né e eu poderia implementar o door né como por exemplo um vou fazer o seguinte aqui type door a é igual either unit either unit a pronto veja como isso é equivalente porque eu vou fazer o seguinte olha se por acaso um valor de porta for left unit ele representa a porta aberta se for um right o valor de right também é wider então se for um right left unit ele representa closed agora se for um right right ele vai representar o breached e o x é o valor do tipo a né então veja que para todos os efeitos essa forma de definir porta e essa forma daqui são equivalentes né eu posso fazer uma função que mapeia de um para um cada valor desse tipo né de um tipo door implementado como either e do tipo door enumerando né então obviamente eu posso fazer isso mas não vou pelos mesmos motivos de que eu não uso tuplas para implementar tipo produto né senão eu vou ficar maluco aqui com esse alinhamento de ideas mas então é isso aqui então é com isso aqui eu encerro a parte do tipo soma e da combinação soma produto no próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos recursivos né que trazem uma flexibilidade extra para a criação de tipos diferentes e também eu vou mostrar dois exemplos de tipos que são difíceis de serem implementados com o que a gente tem até agora para motivar uma implementação mais elaborada que a gente vai fazer na próxima sequência então é isso que a gente vai fazer na próxima